Eu venho de uma bebida, já sei lá de plantolina, eu sou a ferida de uma bebida Eu sou bandido de luxo, não tem a luxo, a bem de ser Eu como o dono de truco, vou dar-se louco por te amarei Eu venho de uma bebida, já sei lá de plantolina, eu sou a ferida de uma bebida Eu sempre vou piando o rio, todos os dias em que ela sobe, se a pausa sobe, vem de descer De tanto rio de quarenta, em trás é do meu lado, meu bem querer De tanto rio de quarenta, em trás é do meu lado, meu bem querer Quem sabe que você é morena, uma estrangeira, uma bela Quem sabe que você é morena, uma paixão, meu amor Quem sabe que você é morena, um herança e um herança e um herança e um herança De tanto rio de quarenta, um herança e um herança e um herança e um herança e um herança Quebra o outro, salgando na soledade!